E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E a Rockstar divulgou os números de vendas do GTA V em todo o mundo. Desde o que o game foi lançado, foram vendidas mais de 40 milhões de cópias do GTA V a nível mundial. No PS3 foram vendidas 19,24 milhões de cópias, no Xbox 360 17,79 milhões de cópias, no PS4 4,7 milhões de cópias e no Xbox One 1,8 milhões de cópias. Lembrando que o game ainda vai ser lançado para PC, então esses números podem subir e muito até o final desse ano. E a Rockstar pretende lançar o GTA V para PC até o dia 24 desse mês. Porém, até agora ela não disponibilizou os requisitos mínimos e recomendados para a galera jogar o game no PC. E se ela realmente for lançar o game no dia 27 de janeiro, ela tem até o dia 13 de janeiro para apresentar esses requisitos. Já que existe um contrato de licença de usuário final chamado EULA, que obriga as empresas a colocarem os requisitos mínimos em até duas semanas antes do lançamento desse game. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.